Tá Ei, eu solto aqui os filhos Ei, me solte Blinkin Ei, tô muito na frente de todo mundo Será que eu vou ganhar essa coroa? Ai, não! Levei uma balada Ah, eu tava muito na frente Olha o Blinkin Eu tô aqui, NFX Ah! Você é burra, NFX Você é pelo outro lado Cadê? Vitória! Agarrei a coroa Eu tive que agarrar a coroa, galera Ó, ele vai dar um salto de pé, ó Meu, meu Agarrei a coroa Errei Eu joguei esse Eu nunca joguei esse, tá? Como é que joga a bola? Como é que joga a bola? Agarrei a bola Agarrei a bola Nossa, a bola do Jean caiu Ai, me jogaram a bola, velho Ei, é muito boa Ei, o chão tá caindo Ai, caí, véi Eu não vi um buraco O Jean caiu no buraco Jean, é bom você ver os buracos às vezes Nossa, isso é muito divertido aí De boa o lado do caramba É bom o NFX, o NFX joga muito bem Ah, eu não vi um buraco, velho Calma aí, o Jean cambrotador Vamos fazer amizade Eita coa, pa Favelado Vem tranquilo Brocador Opa, se agarraram Opa, enamora amizade E toma bomba dos dois Nefex deu bomba dos dois? Nenhum dos dois caiu o Nefex Que azar E o Nefex, rapaz Ai, caralho Ah, não Nefex não, pô É o Blake Eu confundi, velho Cabeça de panela Nefex Ah, é Nefex Cabeça de panela mesmo, pô E o Favelado também Os dois cabeças de panela Bora Os minis maluquinhos Iiiiii Blake Ei, essa é divertida, hein Vamos repetir essa Vamos repetir essa Vamos repetir essa Eita, para de tacar a bola Dando nessa hora, p*** Hummm Vaiêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, bom de novo Bara não, bara não Bara não